Fala, fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, já quero pedir pra você vir se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar o like. O que que tá pegando agora, gente? Baia? É, baia. Essa baia é bastante complicada porque vai mostrar o cenário para que a gente possa já saber quem serão os próximos quatro peões que vão sentar naquele banquinho terça-feira, cara. A coisa tá punk, velho. A Babi já disse que vai colocar aí a Bia. Bia já tem o seu lugar ali no banquinho. Agora resta ver quais são os poderes desse Lampião, né? O que a edição vai preparar pra gente no poder negro e aí se mora pra frente, cara. Vamos ver o que vai pegar. E agora, gente, é a baia, gente. A baia, temos aí Pelé, Pétala, Moranga e Kirlini. Na última parte, na última etapa. E era na sorte, tipo assim, quem acertasse tinham oito buracos. Um deles abria a porteira, só que ninguém sabia qual era. Aí o Irã acertou, era o número quatro. E aí o Pelé puxou você pra baia e eu puxei Kirlini. Eita. Kirlini. Kirlini tá na baia. O Pelé puxou... Essa aqui é quem? A Deolane? Como assim? Kirlini. E o Pelé puxou você pra baia e eu puxei Kirlini. Pelé, Pétala, Morango. Ah, é a Pétala que tá deitada aqui. Eu pensei que era Deolane. Então, Pétala tá na baia, gente. Pétala na baia. Então, a gente pode esperar aí o quê? Uma indicação, depois o voto da casa. Um puxa a baia, o voto da casa. Temos que esperar quem, cara? Deixa eu ver quem que tá aqui. Pelé é do grupo B. Pétala é do grupo A. Moranga é do grupo A. Putz, tem dois do grupo B e dois do grupo A na baia, cara. Complicado, gente. Tá um cenário difícil. O negócio resta ver quais são os poderes do Lampião pra gente ter uma ideia do que que tá pegando. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like. A gente volta já já com mais vídeo. Tamo junto. Tchau.